E agora eu vou dar um abraço a um outro querido que já tá por aqui. Bom dia! Delícia, tudo bom? Tudo ótimo! E você? Tudo maravilhoso, eu adoro fazer o astral aqui do programa. A gente fica mais tempo juntinho. Fica mais tempo junto, é verdade. Se bem que também é lindo curtir aqueles VTs que você faz em cada lugar incrível, né? Tem ficado bonito, né? Lugares de paz, assim, né? Que remete mesmo... De natureza. Remete mesmo a uma meditação, a um momento que você vai interiorizar, né? Que você vai sentir, vai orar. Eu acho que a gente precisa também dessa conexão. Sair um pouquinho dessa realidade, né? Sair do concreto um pouco. Do concreto. Mas por falar em concreto, hoje a gente tá entrando com a lua cheia no signo de touro. Tá. E a lua cheia, eu sempre falo, é um momento extremamente importante para as realizações dos nossos mais sinceros desejos do coração. Tá. Dos relacionamentos, até vi você falando dos relacionamentos com o Gabriel. Então é uma semana pra gente pensar na força dos relacionamentos. Na força que os nossos relacionamentos podem ter e nas questões afetivas de um modo geral. Agora, é uma semana em que o poder pessoal vai estar muito acentuado. Então seja no trabalho, na vida pessoal, seja nas suas relações familiares. É importante você demonstrar o seu poder pessoal de uma maneira benéfica. Que você possa realmente mostrar que você é capaz, que você tem competências, que você não é uma pessoa autoritária. Mas que você tem as suas escolhas e as suas vontades. Essa lua cheia passeando pelo signo de touro, deixa a gente um pouco mais emotivo, um pouco mais intuitivo. E com certeza, uma semana onde as paixões estarão no ar. Ah é? É. Olha. Porque a lua cheia já favorece isso. Sim. Passeando no signo de touro, então, melhor ainda. Touro que é um signo que é muito afetuoso, muito carinhoso. Então a gente vai ter mais poder de decisão essa semana, mas ao mesmo tempo tem que tomar um certo cuidado com a decisão. Isso. Para não ouvir demais o coração, ou ouvir de forma desequilibrada. Mas é uma semana para dar atenção às questões de relacionamento. Ou seja, como eu me relaciono com o outro? Como é que eu me coloco com relação ao outro, né? Para não ser tirano, para não ser uma pessoa autoritária. Dura demais, né? Dura demais. Agora, também a lua cheia é uma lua, além de ser a lua dos amantes, uma lua boa para a gente fazer rituais. Então, todos os rituais que eu já ensinei aqui no programa, dicas... Prosperidade. Prosperidade, amor, banho. De relacionamento, trabalho. Tudo que quiser fazer essa semana é uma semana bacana, porque a gente tem uma energia extra nos ajudando. Que legal! Tá? Semana boa, então, para isso. E o salmo, qual é a semana? O salmo é o 5, que traz ajuda divina para as questões do dia a dia, né? E traz as bênçãos espirituais. E ele diz assim, olha... Senhor, ouça as minhas palavras. Atende-me, Deus. Atenda o meu chamado. Pois são, para o Senhor, as minhas orações. Tá. Tá? Então, esse é um salmo que vai trazer para a gente intervenção divina, como eu falei. E vai tirar os conflitos da vida também. Então, quem tiver em dúvida, com medo, ressentimento de... receio, aliás, né? De tomar alguma decisão, pode fazer o salmo 5. Tá certo. Tá bom? Vamos falar dos números da sorte? Ai, não. A fézinha da semana. É esse, né? Então, os números... Vamos lá. 8, 29, 30, 42, 59 e os 60, rei. Tá. Então, essa semana, para a gente apostar nesses números aí, tá? O que você tiver que fazer, que envolva números, é importante dar uma atenção para esses, que são os números da sorte da semana. Agora, o incenso que a gente deve usar. Qual é? O incenso que eu trouxe para a gente como sugestão é o incenso de cravo, que atrai a prosperidade, mas ele também dá segurança interior. A gente falou de escolhas, falou agora há pouco do plano emocional. O incenso de cravo não vai ajudar só você a ter prosperidade financeira, mas também a ter prosperidade em todas as áreas da sua vida, inclusive tendo mais segurança pessoal e emanando o seu poder pessoal de uma maneira muito legal e muito positiva. É o que a gente busca na vida, né, gente? Prosperar sempre, em todos os campos, né? Exato. Quando a gente fala prosperidade, muitas vezes ligar dinheiro, a sucesso, ao profissional, não. A gente pode prosperar em todas as áreas. Em toda e devemos. Uma pessoa próspera, uma pessoa abundante de amor, de afeto, de proteção, de bons relacionamentos, de amizade, de boa saúde, tudo isso é prosperidade. E a cor da semana... É o branco? É o branco. Eu adoro. Eu também. Você sabe particularmente a cor que eu mais gosto, né? Então o branco que fala da pureza, da inocência, da benevolência, da honra, da paz. Então acho que é uma cor bem propícia essa semana pra gente atrair coisas boas e inclusive atrair a proteção do nosso anjo da guarda. Tá. E qual pedra que a gente pode usar? Olha que pedra linda. O cristal. Ah, tá. Porque ele, além de ser um catalisador de energia positiva e negativa também, porque ele catalisa a energia negativa e transmuta em positiva. Tá. Ele vai também trazer o nosso senso de responsabilidade. Vai aumentar a nossa relação de poder com a vida, de poder com o ar espiritual. E também vai tirar todas as limitações, sejam elas espirituais ou físicas. Vamos só relembrar como é que a gente faz pra deixar o cristal ainda mais poderoso. Vamos supor, você vai usar o cristal essa semana. Você tem várias pedras, você costuma fazer essa transição de uma semana pra outra, pra aproveitar melhor as energias daquele cristal, daquela pedra. Depois de guardada um tempo, antes da gente usar, é importante a gente energizá-lo de alguma forma? Acho super legal essa pergunta, Rê. Porque as pessoas precisam ter essa consciência. O cristal é um ser em evolução como a gente. Tá. Como a gente precisa das nossas limpezas, desde as limpezas do dia a dia e energéticas, o cristal também. Então a mais recomendada é a feita com incenso, que é a mais simples, na verdade, né? Que é a mais recomendada. Então eu vou pegar o cristal... Antes da gente usar, né? Antes de usar. E aí eu vou segurar com a minha mão esquerda, porque a mão esquerda é a mão que recebe. Tá. Tá? E aí eu venho aqui na fumaça do incenso. Aqui, deixa eu pegar aqui o ventinho. E vou... Fica um tempo aí. Fica um tempo aqui mentalizando e programando o meu cristal para as coisas que eu quero que aconteça. Você tem que fazer isso, inclusive. Tá. Né? É pegar esse cristal e dizer, bom, que você me traga boas energias, que me ajude a catalisar energias negativas, para que elas se transformem em positivas, para que ele trabalhe de uma forma consciente em seu benefício. Porque todos os amuletos também precisam da fé que a gente deposita neles. Sim. Né? Precisa, porque essa consagração coloca uma energia que está, de certa forma, abstrata, solta, mais regrada e mais, como eu disse, à disposição daquilo que a gente quer. Muito legal. Tá bom? Gostei dessa dica. Meu lindo, daqui a pouco a gente se encontra para as previsões todas, né, gente? Sim, eu estou curiosíssimo, aliás. Eu também. Já tenho pergunta da carta da semana prontíssima. Tem carta dos aniversariantes, tem todas as previsões. Tudo isso daqui a pouco. Obrigada, viu? Até já. Tá linda essa camisa, hein? Obrigado. Adorei. Vamos fazer uma pausa agora no mundo das celebridades para entrar num outro mundo. Um mundo espiritual, um mundo muito necessário para que a gente viva muito bem também, né, André? Sim. E um mundo para a gente se conhecer melhor, para a gente poder entender o que os astros, o que o universo muitas vezes quer que a gente faça aí durante a semana. É um aconselhamento muito importante, que a gente tem que ter um direcionamento, não que exatamente aquilo vá acontecer, né, não é uma profecia, mas é um aconselhamento para que a gente tenha mais autoridade para resolver certas situações. Eu acho que a gente conseguiu, você falou uma palavra muito linda, que é aconselhar. Então eu sempre me coloco nesse lugar do conselheiro e nunca do adivinho. Até porque a gente está falando de tendências e cada um de nós temos o livre-arbítrio para poder escolher o melhor caminho. É, muito bom. Tá bom? Vamos fazer com o tarô cigano? Vamos. Adoro. Começando com os arianos. Vamos saber como é que vai ser a semana deles. Vou puxar esse aqui para cá, tá? E a gente vai cumprindo aqui, preenchendo a mandala, né? Arianos, a gente começa com vocês. Bom, começamos com a melhor carta do tarô. Não podia ser melhor, né? Uma pessoa que está comemorando o clore desse momento, um ariano querido. Vendo gritar, né? O Gabi que amou a carta da cruz. Olha, uma semana de felicidade, de contentamento, uma semana de êxito, uma semana de vitórias, uma semana de bons acontecimentos e também da superação das coisas difíceis que os arianos de repente vieram passando aí, vieram passar aí nos últimos tempos, né? Então o que eu percebo com essa carta é que é um momento de vitória, um momento de gratidão e também um momento de partilha pelas coisas boas que você vai alcançar, tá, ariano? É importante você saber que essa é uma semana de superação, de êxito e de abertura de caminhos. Oh, beleza, hein? Muito bom, né? Uma carta dessa na semana do feriado, hein, Gabi? Que delícia! Uma carta das novas, né? Muito bom! Depois de Ares é a vez de touro. Touro. Essa aqui, ó. Carta do navio. Para os taurinos acho também muito bem-vinda. É legal. Porque o touro é um signo de terra e por ser um signo de terra tem uma certa dificuldade em promover mudanças, é muito afetuoso e aí o que acontece? Essa carta, que é a carta do navio, traz para esse signo a mobilidade, a mudança, a flexibilidade. Essa vai ser uma semana de boas notícias, de você de repente planejar uma viagem importante na sua vida, de conhecer outros horizontes e essa carta diz assim, Rê, por mais que a navegação seja um pouco lenta, você está no caminho certo, né? Então, assim, a carta do navio, ela diz, as mudanças são lentas, sutis, mas certeiras, tá? E favorece o campo afetivo, que para o taurino também é muito bom. Ai, que bom! Eba! Boa semana, hein, taurino! Vamos fazer um atendimento aqui? Vamos! Olha, agora chegou a vez da Luciana Aparecida Rufato. Ela nasceu em 24 de outubro de 70, ela disse que está sozinha há 13 anos. Quer saber se ainda vai encontrar um amor nessa vida? Vamos lá, vamos perguntar. Está agradecendo a você por trazer tanta luz. Ah, legal, um beijo para ela também, tá? Vamos lá. Bom, eu vejo o seguinte, olha que legal, Rê, saiu a queda dos relacionamentos. Então, ela encontra, assim, a alma gêmea dela, acredito que até o mês de fevereiro de 2017 você vai ter muitas novidades, você precisa amadurecer mais as suas crenças no positivo, naquilo que realmente você veio para cumprir. Porque aqui quem fala são os ibeges ou os ibegis, né? Como as pessoas têm uma certa diferença aí de nome, de pronúncia, aliás, que são as crianças. Então, de repente, ela está olhando para essa vida afetiva dela de uma maneira imatura. Então, precisa confiar na novidade, precisa confiar de que as coisas serão boas para você e o que o futuro traz aí um bom relacionamento de aprendizado e um casamento, sim, com toda certeza. Oh, que delícia de notícia, hein, Lu? Bom, né? Boa sorte, hein? Preste atenção, a partir de fevereiro, então, tá bom. Gêmeos, agora. Vamos ver como é que vai ser a semana dos geminianos. A carta do jardim. Que é uma carta que devolve uma pergunta, né? Sempre falo que essa carta, ela nunca responde claramente, mas ela traz um questionamento até filosófico, ou seja, o que você tem desejado, geminiano, o que você precisa, o que você quer. Esse jardim pode ser muito florido, pode ser muito propício a ter flores raras e lindas, como também pode ser invadido por ervas daninhas. Então, muito cuidado com o que você pensa, com o que você planta, com o que você fala. O geminiano, ele tem uma tendência a ser muito impulsivo e isso, muitas vezes, pode trazer para ele uma certa dificuldade, porque nem todo mundo vai entender essa sua espontaneidade de uma forma positiva. Pensar um pouco mais. Pensar um pouquinho mais. Então, essa carta que diz assim, pense um pouquinho antes, pergunte para o seu coração se o que você tem feito, se as escolhas que você vai fazer essa semana são importantes para a tua vida, se vão agregar coisas para as pessoas que estão à sua volta. Ótima semana para você, geminiano. Ótima semana para vocês. Agora vamos falar de câncer. Vamos. Eu estava esperando esse momento também. Esse aqui, ó. Olha que carta forte. Ai. A morte. Ui. Que não é a morte física. Sim. A gente sabe disso. Claro. É a carta que fala dos rompimentos. É a carta que fala das mudanças, dos fins, do fim das coisas ruins. Tá. Então, a morte, as pessoas geralmente têm um pouquinho de medo dessa carta, mas ela não anuncia que algo vai morrer. Ela fala que algo já morreu e precisa ser enterrado. Que você não está deixando. E você não está deixando e não está tendo consciência. Sentimentos, amizades, forma de pensar, forma de agir. Tirar os paradigmas. Tirar os paradigmas. Exatamente. A mudança é de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Mas também, se vocês cancerianos quiserem fazer aquela mudança radical no visual. Ai, que bom. De repente, fazer uma mudança de casa, fazer uma mudança, enfim, na maneira de olhar para a vida, pode ser muito, muito, muito favorável. Tá? Olha que demais essa carta para mim nessa época. Exato. Adorei. Adorei muito. Vamos falar agora com a Iriani dos Santos Alves Nunes. Ela é de 12 de fevereiro de 87. Ela quer saber como é que ela está. Pois ela está se sentindo muito triste, desanimada, tem pouco trabalho. Ela, enfim, quer saber o que está acontecendo com esse momento que ela está vivendo e o que ela tem que fazer, né? Para mudar. Bom, eu vejo o seguinte. Acho que o emocional realmente está interferindo bastante nas crenças. Acho que esse medo do futuro, essa insegurança, essas incertezas estão fazendo com que você tenha dificuldade para chegar onde você quer ou encontrar o que você deseja. O que eu entendo aqui no seu jogo? Que no decorrer de quatro meses, algumas coisas vão mudar drasticamente para melhor. E o jogo fala também de uma mulher chegando para lhe ajudar, trazendo oportunidades muito benéficas para a sua vida. Olha, legal. Então, ela vai poder contar com a ajuda, não só do plano divino, de repente de uma mentora, de uma guardiã, mas também no plano físico, eu vejo que tem aí uma mulher que vai ajudá-la a encontrar as soluções que ela tanto busca. Que bom, hein? Trazer o ânimo que você está precisando de novo, né? Se sentir motivada na vida. Boa sorte, viu, minha querida? Vamos continuar? Leoninos. Aqui. Carta boa também para os leoninos, a carta da novidade. Então, esta é uma semana de boas notícias. Se o leonino está esperando boas notícias, se ele está esperando por renovações, se ele está esperando por coisas que, de repente, tenham que acontecer de forma rápida, vão acontecer. Então, é uma semana de boas notícias. Como é bom saber o ascendente, né? Eu estou adorando isso agora. Você viu? Você viu que durante... Vem uma coisa complementando a outra. Gente, é muito legal. Se você não sabe o seu ascendente, ainda descubra. Eu demorei tanto. Pois é. Agora eu estou em estado de graça. Agora você tem que fazer a campanha. Que legal isso. Então, essa carta, que é a do signo de leão, vai complementar a mensagem, no seu caso, de ser canceriana, com ascendente em leão e outros cancerianos que, por ventura, tenha esse ascendente. Agora, a carta da cegonha também fala de chegada de bebês. Então, para as mulheres que desejam ser mamães, pode ser uma época muito legal para planejar e também para buscar aí a realização desse sonho. A novidade que espera tanto tempo, né? Pois é. Agora, olha que interessante. A carta da novidade, logo na sequência da carta da morte. Da morte. Então, é um fim de alguma coisa que traz a novidade. Só a gente deixando um ciclo se encerrar para outro conseguir se iniciar. Se não, né? Muito legal. Adorei. Muito bom, né? Virginianos. Agora a gente fala com vocês. Aqui. Carta dos Caminhos Abertos. Eba! Felicidade. Essa é uma carta que fala das boas escolhas. Então, eu acho que os virginianos, de uma maneira geral, estão no caminho certo com as escolhas que vem fazendo. E essa semana vai deixar tudo isso muito claro para vocês. Para a gente, claro. Né? Que é do signo de virgem. E essa carta também fala que você vai ter aí oportunidade de trabalho, de crescimento, de expansão profissional. E tudo aquilo que você vinha percorrendo com uma certa dificuldade, agora tem superação. Tem o êxito. Tem a melhora. Tem a coroação. E também tem o seu livre-arbítrio, que vai fazer toda a diferença. Beleza. Bom. Excelente semana, virginiano. Vamos falar com os librianos? Vamos, que é meu ascendente. É, então. Vamos ver. Complementar. Bom, a carta da cigana. Essa é uma carta que fala do poder interior. É uma carta que fala da alegria de viver, do entusiasmo, do renascimento. E é uma carta que também sugere aos librianos, de uma maneira geral, apostarem na intuição, apostarem naquela partezinha do eu que é sábia e que vem para contar coisas importantes sobre o nosso caminho. Librianos, esta semana, procurem também ter aí a busca ou o encontro de alguém importante, de uma figura feminina importante. Pode ser o chefe, uma chefe, pode ser, de repente, a mãe, uma pessoa que exerça uma influência positiva na sua vida. Esta pessoa vai te trazer conselhos importantes. Tá certo. Tá bom? Agora é vez de escorpião, né? Isso. Vamos tirar a carta dos escorpianos aqui. Essa. Carta do cavaleiro, trazendo novidades. A gente chega mais pertinho. A gente quer saber do filho dela. A Raquel já fica de ouvido em pé, né? Então, a carta do cavaleiro que fala de novos inícios, de conquistas novas, de crescimento, de expansão, de realização. E para você, escorpiano, começar a apostar em novas perspectivas em você, novas habilidades, novos talentos, reconhecer o que você tem de melhor e colocar em prática também. Isso pode fazer toda a diferença para você conquistar coisas novas no trabalho e na vida pessoal. Então, o escorpiano, esta semana, ele estará mais engajado em reconhecer em si mudanças que ele precisa fazer e reconhecer as verdadeiras habilidades e falar para ele mesmo. Acho que é por aqui. Eu vou por aqui, então. E seguir essa intuição também. Eita, boa semana, então, hein? Para todos os escorpianos. Vamos falar agora com a Fabiana Ribeiro da Silva. Mais um atendimento? Fabiana Ribeiro da Silva, 19 de outubro de 87. Ela estuda inglês e há algum tempo ela faz faculdade e vai terminar no início de 2017. Ela quer saber se ela tem chances de mudança para outro país nos próximos anos. Vamos ver. Bom, o que eu entendo aqui do jogo dela é que tem mesmo uma mudança grande. Ela é uma pessoa que tem uma ambição, e quando eu falo de ambição aqui, eu estou falando de uma ambição positiva, produtiva, que é uma ambição de sonho, de ir para longe. E o jogo fala que você vai ter sucesso na vida longe do lugar de onde você nasceu, do seu lugar de origem. Ah, então, acho que é sim a resposta, hein? Então, a resposta é sim. Ela vai, sim, para outro país. Vai ter dificuldades para que isso se concretize. Não é algo simples, porque não é porque está escrito aqui, que vai correr tudo bem. No sentido de até... Ser facinho. Ser facinho, exatamente. Mas o jogo fala que caminhos abertos para lá em frente e ela vai ser muito feliz por lá. Beleza, Fabi. Boa sorte, então. Vida nova. Agora vamos falar de Sagitário. Sagitário. Essa aqui, ó. Novidades para os Sagitarianos também. Essa é uma carta muito parecida com a Cegonha, porque deu a carta dos pássaros. Tá. Então, novidades chegando. Uma carta de felicidade, de alegria. É uma carta de novos ares, novos rumos, de novas perspectivas, de começar a ficar feliz com as conquistas que você plantou aí e que você vai colher. Este é um momento de boas revoadas na vida, de bons relacionamentos, de boas perspectivas, de oportunidades chegando e vivenciando a surpresa, vivenciando a liberdade interior. Gente! Muito bom, né? Que delícia! Estou adorando. O Sagitário, hoje está muito legal mesmo. Capricórnio, né? Vamos lá. Aqui. Carta das Alianças. Será que os Capricornianos, essa semana, estarão um pouquinho mais leves, né? Com o coração. Porque essa é a carta que fala das alianças como um todo, óbvio, dos sentimentos, das emoções, dos amigos, das parcerias. Mas também fala de uma possibilidade de um compromisso ficar mais sério na sua vida, Capricorniano. E procure não fazer as coisas sozinho. Eu acho que agora, essa semana, inclusive, é o momento de você buscar parcerias, buscar ajuda, buscar auxílio de pessoas que realmente gostam de você. E trabalhar o seu amor próprio, trabalhar melhor as suas amizades, cultivar mais as suas amizades e não ficar tão sozinho aí no meio do caminho. Legal! Tá bom? Boa semana, então, Capricorniano. Muito bom. Mais um atendimento. Vamos lá falar agora com a Roseli Sergento Ugaldo. Ela é de 20 de agosto de 64. Ela colocou até a hora aqui. Ela quer saber o seguinte. Ela já fez aniversário agora há pouco tempo, né? Pouco não. Agosto, já faz um tempinho. Ela quer saber se esse ano vai trazer novidades pra ela. Como será a vida financeira dela. Tá. Então, vamos perguntar. O nome dela, Rê? Por favor. É Roseli Sergento Ugaldo. Olha só. Tem, sim, mudanças com prosperidade. Nessa interpretação aqui do jogo dela, a gente vê que ela vai ter prosperidade financeira, material. A fase ruim já está terminando. Então, você vai entrar numa fase de boas perspectivas e de bons caminhos, de boas oportunidades. Oxóssia, que é o Deus da prosperidade, fala através do jogo que você vai conseguir ter um caminho de riqueza, de prosperidade, de melhora financeira. E pra você não se sentir injustiçada. Nada do que passamos na vida é em vão. Tudo tem um porquê e tudo tem um sentido. Mesmo que no momento a gente não entenda a situação ou a lição que a gente tem que aprender. Tá bom? Mas tenha fé, vá em frente, porque é um momento de mudanças. Maravilha. Boa sorte, então, viu, Roseli? A gente vai continuar torcendo aqui por você. Vamos finalizar o Zodíaco? Vamos. Falta aquário e peixes, né? Aquário e peixes. Aquarianos, é a vez de vocês. Carta do Chicote. Então, eu acho que é o primeiro grande alerta. Mas eu acho que é um alerta que não é negativo, no sentido assim, não tem uma situação de fora que vá atrapalhar o aquariano. É a rebeldia dele, ou até mesmo o sentimento de autoridade que estará muito aflorado essa semana, querendo controlar a tudo e a todos. São questões internas, então. Internas, então é de dentro pra fora. Aquariano, muito cuidado pra você não querer impor as suas vontades, ou os seus desejos, ou querer que as pessoas sejam da maneira como você gostaria que elas fossem. Então, é importante você ter esse sentimento aí, como eu disse, de rebeldia pra mudar o mundo, mas também, junto com isso, de aceitar o outro como ele é, com as suas mudanças. Tá certo. Não ser muito rígido. Prestar atenção, então, né? Prestar atenção. Piscianos, a gente sempre finaliza com vocês. Aqui. Aí é um alerta também, ó. É, óbvio. Mas aí a gente fecha com os alertas de fora, diferente da carta que saiu para os aquarianos. Por quê? A carta da raposa, ela pede pra você, Pisciano, cuidado com falsas amizades, com gente querendo se aproveitar de você, com pessoas que podem trazer falsas promessas, que vão de repente se fazer muito boazinhas, muito queridinhas, mas no fundo estão preparando grandes armadilhas e querendo o que é seu. Então, é uma semana de cuidados pra não ser vampirizado energeticamente, pra não ser traído no trabalho, pra não ser traído nas amizades. Não é ficar atento. O lado positivo da raposa é ficar com a sua inteligência em alerta e não se deixar levar pelas emoções. Tá certo. Tá bom? Tá ótimo. Agora a carta dos aniversariantes, né? Vamos fazer com esse? Vamos fazer com esse? Depois da carta da semana a gente faz de novo com o cigano. Tá. Pode ser? Pode. Vamos ver como é que vai ser o ano de quem faz aniversário essa semana. Ai, que eu gosto de jogar baralho, sabe? Sério? Eu já penso que é uma lembrança de outras vidas. Pode ser, pode ser. Mas é que eu já tive um bom tempo pra treinar essa coisa de baralhar, sabe? Na tranquinha. Vamos lá. Então, pra você que tá fazendo aniversário essa semana, a partir de domingo até o sábado seguinte, um feliz ano novo, presta atenção na orientação que essa carta vai trazer. Que eu acho muito bem-vinda e uma carta de feliz ano novo mesmo. Ai, que bom. Carta do louco, que não é o louco no sentido que a gente conhece de loucura, mas é o novo horizonte, é a nova perspectiva, atirar-se em coisas novas na sua vida, pra que você possa ter felicidade, pra que você possa ter êxito, pra que você possa encontrar aí coisas importantes da tua vida. Eu acho que é bacana você não ter medo de se atirar a esse novo, né? E mesmo que alguns falem que você esteja louco ou não pensando no futuro, é seguir esse coração que está pulsando e vai pulsar em busca da felicidade. Muitas viagens nesse ano novo pras pessoas que estão aniversariando aí. Legal. Legal, né? Muito bom. Ótimo mesmo. Aliás, essa semana, que é a semana dos aniversários das Raquéis. Das Raquéis, é verdade. É. Amanhã, né? É verdade. Um beijo pra você. É sempre no feriado, né? 15 de novembro, da Raquel, que está aqui no estúdio da minha irmã, maravilhosa. Vamos fazer mais um atendimento antes da carta da semana? Vai dando tempo aí de vocês pensarem, irem pensando na pergunta. Você já tem a pergunta? 19 de março de 74. Ela quer saber se vai engravidar. Ela está tentando há um ano, já fez exames, não deu nada de errado. Ela quer saber quando é que isso vai acontecer. Bom, o que o jogo mostra? Que é claro que ela vai ter a gravidez. Nossa, que delícia. É claro que isso vai acontecer. Mas eu aconselho que ela busque, dentro da fé dela, dentro do que ela acredite, uma limpeza energética. Buscar, porque o que o jogo diz é que você tem alguns probleminhas, não de ordem física, mas de ordem espiritual e energética, que estão impedindo você de alcançar isso que você tanto deseja. Então, se ela é espírita, vai tomar um passo espírita. Se, de repente, ela é da Umbanda ou do Canomblé, tem os recursos de fazer os rituais, de fazer as mandalas, de fazer todas as coisas positivas. E mais do que isso, é ficar quieta, não ficar falando das suas coisas para os outros. Tá bom? Tá certo. Então, agora a gente faz a carta da semana. Aquela pergunta super importante. Deixa eu abrir daqui pra lá, assim eu puxo o pano. Tá. Pronto. Vamos lá, gente, todo mundo mentalizando, aquela pergunta importante, entrando com a gente na egrégora, que ela sempre funciona lindamente, né? Sim, impressionante. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Este, esta, na carta, é uma resposta de um sim categórico. De um sim que fala de prosperidade. Um sim que favorece as mudanças e as escolhas da vida. Essa é uma carta que fala de progresso, de êxito. Fala que o que a gente deseja vai ser alcançado e que agora é o momento da gente ancorar esse projeto, essa ideia, essa motivação, esse propósito. Melhora financeira, melhora material, estabilidade emocional e é onde eu sempre falo que essa carta me lembra muito o criar raízes. Então, é uma carta que fala de criar raízes importantes para o futuro. Tá. Então, é uma carta de sim, com estabilidade e trazendo progresso pra nossa vida. Imagina quanta gente em casa que tá comendo, sorriso que eu, assim, ó. Eu adorei também, né? Tudo que o André tá falando, assim, sorrindo, só imaginando aquilo tudo acontecendo. Porque isso é muito importante. A mentalização das conquistas, dos acontecimentos, se imaginar já naquela posição que a gente quer estar é importante também, né? Eu lembro que a gente já ensinou aqui no programa há muito tempo, mas tem aí nos canais das redes sociais. A roda da fortuna e essa carta, e você falando isso, me lembra muito também da gente fazer esse exercício. Colocar no presente os nossos desejos, as nossas intenções, fazer a roda da fortuna, pra que as coisas aconteçam no astral e se materializem aqui no plano físico. É fazer o universo trabalhar a seu favor, né? Mentalizar o bem, né? A lei da atração diz isso. Analisar a energia, né? Exatamente. Muito legal. Bom, temos recadinhos hoje? Bom, os recadinhos, sim. Tá distante pra isso, né? Tem agenda já. Não, não, tem, tem. Agenda aberta pras consultas. Pras consultas. Sempre. Então, assim, consulta de tarô, jogo de búzios, tanto por telefone como pessoalmente. As consultas pro Skype eu dei um tempinho, então agora só as consultas via e-mail. Então, se você tem vontade de conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só acessar o site www.andreamantovani.com.br ou ligar no meu consultório no 3663-1775. Tá certo, vou repetir. 3663-1775. O site é o andreamantovani.com.br. Lembrando sempre que esse Mantovani você vai escrever com dois N's e no final. Tem as redes sociais também que você pode seguir. E que eu interajo no Face, no Insta, em todos os lugares. Tá certo, meu querido. Beijo pra você. Beijo. Que você tenha um feriado muito gostoso também. Obrigado. E a gente se vê na segunda que vem.